Os futuros motoristas aprendem em sala de aula a importância de atravessar sobre a faixa de pedestres e sempre usar o cinto de segurança. A ação é desenvolvida em parceria com a Polícia Militar e os grupos rotarianos Terceiro Milênio e Uriupark e faz parte da campanha de volta às aulas promovida pelo Debetran. E é uma forma de conscientizar e conversar com esses alunos sobre os cuidados necessários no trânsito, desde a travessia segura das ruas, o uso do cinto de segurança. Então para essa campanha ter um resultado bom, a gente está passando de sala em sala, escola por escola, cada dia a gente agendou uma escola e um centro municipal de educação infantil. Então a gente vai estar passando em todas as escolas. Na saída vai ter uma blitz educativa junto com a Polícia Militar e a participação também do Rotary Terceiro Milênio e Uriupark. Nós estamos numa campanha agora, volta às aulas, mas esses cuidados são para a vida toda. Você precisa ter esse cuidado quando você tiver 20, 30, 50, 80 anos. Você vai ter que parar, olhar para os lados, prestar atenção no trânsito, sempre vai ter que utilizar o cinto de segurança. Agora a gente está fazendo um reforço, mas esse é um cuidado para a vida toda. Neste ano a campanha tem como lema o exemplo como melhor forma de educar. As dicas são apresentadas aos estudantes, mas o objetivo é que as informações também cheguem aos pais. A criança é muito sincera, então a gente observa que ela conta várias situações, que os pais falam no celular, que às vezes não usam o cinto. Então várias situações que precisam ser revistas e precisam ser analisadas, porque no Brasil, infelizmente, a maior causa de morte de crianças de 0 a 14 anos é o trânsito. É mais de 5 mil crianças que perdem a vida e nós podemos mudar isso através da educação. Então ela tem que acontecer desde o momento que a criança nasce e a família tem essa responsabilidade. A gente está fazendo uma contribuição para essa educação, para essa diferença acontecer nas nossas ruas, na nossa cidade. Mas ela tem que partir da família. E olha que os pequenos prestaram bastante atenção ao que foi falado. Se depender deles, o número de acidentes vai diminuir. Então todo mundo chega e coloca o centro de segurança por conta. Isso é muito bonito, muito bonito. Isso é o certo a ser feito. Ao todo, 21 escolas e 17 creches da rede municipal de ensino e todas as escolas particulares da cidade serão visitadas até o dia 22 de março. Além das palestras e distribuição de panfletos aos alunos, o DBTran e a Polícia Militar também promovem blitz educativas aos pais e professores. E aí Obrigado.